Venham todos, venham todas para o nosso pau cristão Será campinas no mês de julho, venham correndo pro mutirão Será campinas no mês de julho, venham correndo pro mutirão Venham lá na capital, venham lá no interior Vem povo negro, meus irmãozinhos, povo migrante, irmãs mulheres Vem povo negro, meus irmãozinhos, povo migrante, irmãs mulheres Patriarcas, patriarcas, juventude e criançada Homens, mulheres, venham correndo pro mutirão já começou Homens, mulheres, venham correndo pro mutirão já começou É o seu bom que precisamos, é você que está faltando Não pode não, são suas mãos que precisamos para construção Não pode não, são suas mãos que precisamos para construção É Jesus Cristo quem te chama para o mundo preservar A mata trancha e o cerrado Em nosso estado vamos salvar A mata trancha e o cerrado Em nosso estado vamos salvar Nossos mares, nossas praias, nossos banques e florestas Se eles morrem, morremos nós Essa tristeza tem que mudar Porto velho nos espera De partida está o trem Com o Paulistão e a estação Para a partida, para este lutão Com o Paulistão e a estação Para a partida, para este lutão Vamos! Uhul! São Paulistão!